Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Estão preparados para mais uma viagem? Hoje a gente vai continuar viajando, a gente vai continuar conhecendo mais um pouquinho sobre a África, que nós já falamos, já estamos falando sobre a chegada dos africanos ao Brasil, certo? Da importância que os africanos têm para a formação da nossa cultura, da nossa identidade social, então nós já sabemos que os africanos foram e continuam sendo muito importantes para a formação do povo brasileiro e principalmente do povo baiano. A Bahia tem os traços bem fortes aí, né? Da cultura africana, certo? Então nós vamos continuar essa viagem na nossa aula de hoje, né? Nossa aula de hoje, olha lá, é na área de linguagens e o nosso tema, ó, contos africanos, elementos. Então nós vamos continuar aí viajando pelos contos africanos, dando um foco aí nos elementos do conto, certo? Então, olha lá, retomando a nossa aula anterior, nós vimos que os contos africanos são narrativas, ó, deixa eu botar a seta aqui para facilitar a leitura do segundo ano. São narrativas curtas, tá? Então, são narrativas que são fáceis de ler, são narrativas curtas, elas trazem memórias da cultura africana. Então, uma das funções, vai, do conto africano, além de, ó, que a Pró botou aqui, ó, passar ensinamentos, ele também vai, ele tem a função de não deixar, né, com que a cultura africana seja esquecida ou com que pessoas que ainda não conhecem conheçam a cultura africana. Então, uma das funções é essa, né? Além de passar ali os ensinamentos, mostrar ali a cultura africana, tá bom? Bom, são textos de tradição oral. Então, nós vimos isso na aula anterior. Nós lemos dois contos, que foi o baú, né, da avó Maria, e nós vimos também o dia que almocei com a minha bisavó, tá bom? Que conta a história de dona Cadu, vó Cadu, que é moradora ali do Recôncavo, baiano, uma região banhada pelo rio Paraguaçu. É uma pessoa, né, que ela estava ali como personagem de uma história, mas ela realmente existe. Ela fez 101 anos, ela já recebeu prêmios, né, de universidades, por conta da importância que ela tem para a região, para a divulgação ali da cultura africana naquela região, certo? Então, nós vimos nesses dois textos que as crianças, elas aprendem, né, tanto no baú da avó Maria como no da avó Cadu, que as crianças aprendem, né, sobre a cultura africana, sobre as histórias dos seus antepassados através desses contos, tá bom? E as bisavós, as pessoas mais velhas, elas vão falando esses contos, tá? Então, por isso que são chamados de textos de tradição oral. Outra questão é, que o segundo ano já percebeu, é que os contos africanos, eles respeitam aquela questão também da ancestralidade. Como assim, para as pessoas mais velhas, né, que têm a função de contar ali essas histórias, tá bom? Então, vocês viram que no livro que nós lemos, por exemplo, né, do baú da avó Maria, a menina quer saber o que tem ali no baú da avó, e ela fala, só quem pode abrir o baú são as avós, certo? Por quê? Porque é uma tradição que é passada sempre de pai para filho, tanto que na história, quando a avó Maria morre, quem fica responsável pelo baú é a pessoa mais velha, que é a avó Damásia, não é nem a mãe da menina, porque antes da mãe da menina tem outra pessoa ali que é mais velha, certo? Então, ela mostra também, ó, o folclore da África, e ela traz uma linguagem simples, de fácil compreensão, certo? O segundo ano, então, olha lá. Aí você pode estar se perguntando, Pró, por que nós estamos estudando o conto africano? Então, olha lá, nós sabemos, né, que a nossa relação, né, relação Brasil e África é muito antiga, né, que nós carregamos muitas coisas da África. Nós sabemos que os portugueses, né, foram até a África, retiraram os africanos de lá, a força, contra a vontade, eles vieram para o Brasil, foram escravizados, que é, né, uma parte aí muito triste da nossa história, certo? Mas nós também sabemos da importância do povo africano para a nossa formação, tá bom? Então, por conta disso, é que nós estudamos, né, tanto sobre a África, porque os africanos, eles tiveram e continuam tendo muita importância para a cultura, tanto a formação cultural como social do povo brasileiro, tá? Por isso, devemos conhecer e valorizar a cultura africana, que faz parte da nossa herança. Então, foi a herança que os africanos deixou aqui para nós, tá? A nossa herança africana é a cultura que influenciou muito na nossa cultura, certo? E agora eu quero saber se o segundo ano está preparado para mais uma viagem, porque, olha só, a Pró vai contar aí mais uma história, tá? Então, ó, a Pró trouxe aqui um conto africano, tá bom? Vamos ver? Esse conto, ó, é uma lenda, né? As duas mulheres e o céu. Então, nós temos aqui a ilustração desse conto, tá bom? E vamos ler, ó, as duas mulheres e o céu. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena, não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar, era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Ai! Gritou o céu. Olha lá. Então, ó, o céu não era tão alto, né? Na época, segundo a lenda, ela levantou aqui o pilão e fez um furo no céu. Olha lá. Olha lá, as duas. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que nem ouviram o grito do pobre do céu. Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu que continuava a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou uma decisão. Olha lá. Olha o céu. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite. São as estrelas do céu. Olha lá. Então, para os africanos, essas estrelas vão representar esses furos que essas mulheres fizeram no céu. Tá bom? E aí, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. Então, onde é que essa história aconteceu? Segundo ano. É uma história que aconteceu, olha lá, na África. É um conto africano. É uma história que aconteceu na África. Então, quando foi que aconteceu? Quem lembra aí quando a Proleu ali a marcação do tempo? Será que é uma história recente? Olha lá. É uma história que aconteceu lá no começo dos tempos. O texto fala que no começo dos tempos, dizem que o céu era próximo da terra que a distância entre o céu e a terra era da altura de uma girafa. Então, era bem pertinho. Certo? E quem são os personagens desse conto? Quem é que está envolvido ali? Olha lá. As duas mulheres e o céu. Que são as pessoas, né? Mas o céu ali que estão envolvidos aí na história. E qual é o assunto desse conto? Esse conto está falando sobre o quê? É um conto que está falando ali, né? Olha lá. Sobre a criação das estrelas. É uma lenda que explica como as estrelas foram criadas. Tá bom? Que as estrelas surgiram através desses furos que as mulheres fizeram com os pilões. Tá certo? Olha lá. É a pergunta até a pergunta número cinco. Como foi que as estrelas surgiram, né? Quando as mulheres fizeram furos com seus pilões lá no céu. Então, as mulheres nem perceberam. Elas estavam ali conversando. Estavam ali brincando. Estava falando alto. Elas levantaram ali o pilão. E levantou tão alto que furou o céu. Tá? Você já viu algum conto como esse? Você lembra o nome da história? Então, essa daqui é uma história pessoal, né? Uma pergunta pessoal. O segundo ano, algum aluno do segundo ano. E aí a prova é pedir. Quem já ouviu? Quem já conhece? Quem lembra aí o nome da história? Coloca nos comentários, tá bom? Pra gente ver se vocês já ouviram algum conto parecido com esse. Um conto africano. Já conheciam os contos africanos? Ou estão conhecendo agora? Tá viajando aí junto com a Protainá e aproveitando aí pra conhecer? Ou já conheceram antes? Alguém já leu o conto africano pra vocês? E vocês lembram qual era esse conto? Como é o nome aí dessa história? Conta pra mim que eu quero ver. Coloca nos comentários, tá bom? Agora, olha lá. A PRO vai colocar aqui pra vocês mais uma história, tá? Que fala aí sobre a questão, né? Dos africanos, dos descendentes, né? Que são as pessoas que vieram depois dos africanos, dos descendentes, dos afrodescendentes, tá? Minha mãe é negra sim. Essa história é de Patrícia Santana. E quem fez as ilustrações do livro foi Ivanil do Leite. Então, vamos acompanhar com atenção. Bom, a capa aqui já traz, né? A criança e uma mulher. Então, essa mulher é a mãe desse menino. E por que será que esse menino tá afirmando assim, né? Minha mãe é negra sim. O que será que aconteceu nessa história? Então, vamos ver? Olha lá. Desde o dia em que a professora de artes disse que ele pintasse sua mãe de amarelo, que ficava mais bonito, Eno ficou entristecido. Então, ó, lembram desse menininho que tava lá na capa do livro com a mãe? Pois é, o nome desse menino é Eno. É o nome do nosso personagem, tá bom? E ele ficou entristecido, porque ele tava na aula de artes, ele desenhou a mãe, olha lá o desenho. E quando ele foi pintar, olha lá ele com o lápis, né, na mão pintando, a professora veio com o lápis amarelo e disse a ele que pintasse a mãe dele de amarelo, que ia ficar mais bonito. E aí ele ficou muito aborrecido, muito entristecido, certo? Então, vamos continuar. Uma tristeza fininha que doía e doía, e ele sem saber falar por quê. Não havia entendido direito o porquê de a professora fazer aquela sugestão, quase exigência, pelo tom e pela dureza em sua fala. Então, essa professora aqui na história exigiu, né, que ele pintasse a mãe com o lápis, né, amarelo, ao invés do lápis ó preto que tá na mão da criança, tá bom? Naquele dia, não quis desenhar mais nada, nem colorir. A professora esperou por seu desenho, que não veio. Não veio também aquele sorriso largo de todo dia, que ele lançava para a dona Lia, que ficava no portão vendo as crianças da escola indo embora. Olha lá, ele aqui com a professora, ele não desenhou, ele não entregou o desenho à professora, e ó, dona Lia, que ficava no portão, ele não cumprimentou. E dona Lia estranhou, porque ele era um menino muito simpático, mas ele, ó, tava muito triste, né? Olha a diferença do rosto dele pro rosto dessa criança. Essa criança como tá feliz e ele como tá aborrecido com isso que aconteceu, certo? Chegou em casa mudo, não correu para os braços do pai, que sempre o esperava na hora do almoço. Correu para o seu cantinho lá no terreiro. Cantinho feito com um monte de caixas de banana que ele pegava no sacolão da sua rua. E olha lá, ele encheu de plaquinhas, né? Era o cantinho que ele gostava de ficar ali, ó. Só podia entrar, ó, o cachorrinho às vezes, não podia entrar gente grande, não podia entrar meninas. Era um esconderijo de menino. Menino não entrava, adulto também não. Somente os bons amigos e de vez em quando, seu cachorro vira lata Simba. Nem do Simba queria saber naquele dia. Não comeu o quiabo com o angu que seu pai pôs no prato, nem aceitou o bocado de paçoca deixado pela tia Nini na última visita. Olha lá, não quis almoçar, olha o rosto dele como essa criança está chateada. O pai achou tudo esquisito e ia esperar pela mulher para ver se descobriu o motivo do banzo de Eno. Ó, Pró, o que é banzo? Lá no final da história vai ser explicada aqui essa palavrinha, mas aqui a Pró já vai falar para facilitar a leitura que banzo é a chateação, tá? Ou seja, por que é que ele está chateado, certo? E por que é que ele está triste? Os dias foram passando e cada dia pai e mãe estranhavam mais a tristeza do menino. Ele nem queria ir à aula. Um dia inventou dor de cabeça, outro dia perdeu a hora, no outro dia apareceu com o uniforme todo molhado de leite. Amoado pelos cantos, Eno pensava no sentido de tudo e não encontrava respostas. Ele era preto, seu pai e sua mãe também. Por que não podia pintar sua mãe de preto? Por quê? Por que de amarelo? Por que de amarelo ia ficar mais bonito? Já ficava chateado com os apelidos que alguns meninos lhe davam. Tudo coisa ou bicho. Mas a professora dizer a ele que pintasse a mãe de amarelo era demais. Ou seja, quer dizer que além de estar ouvindo a limpiada dos meninos, né? Ser discriminado por crianças, ele sentiu que a professora também fez a mesma coisa com ele e com a família dele, certo? Depois de uns dias em silêncio, Eno pediu para ir à biblioteca do bairro. Seu pai, satisfeito pela pequenina mudança, deixou. Eno foi direto procurar no dicionário o significado da palavra preto. Lá não viu muita coisa boa. Achou de novo tudo muito esquisito. Voltou para casa triste demais. Queria melhorar, mas não conseguia. Ainda mais na quinta-feira, que era dia de seu avô, fazer a visita de sempre. Vovô Damião já estava sentado no banquinho na frente da casa, com seu chapéu no colo e o guarda-chuva do lado. O vô logo viu a tristeza do menino-neto. Que banza é esse menino? Eno já sabia que banza era uma tristeza de preto. Vinha do tempo da escravidão, a saudade da terra, o medo da solidão, entre outros mares. Eno não suportava mais tanto silêncio e resolveu contar ao avô o motivo da agonia. Olha lá o avô de Eno. O avô viu tudo, pensou, machigou o vento, coçou a cabeça e começou. Falava de uma forma que só a avô sabe, dando uma aula mansa, contando do tempo antigo, falando das coisas de hoje em dia. Falou de racismo, das dificuldades que as pessoas negras enfrentaram e enfrentam para serem aceitas nesse mundo. O sorriso voltou ao rosto para presentear Dona Lia. A professora, no corredor, recebeu o desenho feito com orgulho e dignidade. Professora, meu desenho de mãe. Não pintei de amarelo, pintei de preto e negro, como é minha mãe. Como é a jabuticaba, o ébano, a beleza da noite escura. Pintei com a minha cor mesmo. A professora olhou espantada, mas percebeu a seriedade da situação. E Eno completou. Qualquer dia desses, meu avô vem aqui da aula para todos compreenderem sobre a nossa história. Na cabeça de Eno, tocava uma música que seu avô havia cantado para ele. Olha lá. Eu sou negro sim, como Deus criou. Sei lutar pela vida, cantar liberdade, gostar dessa cor. Eu sou negro sim. Olha lá. E aqui são as imagens da autora do livro e do ilustrador do livro. Agora deixa a Pró compartilhar de novo aqui a tela com os nossos slides, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre esse livro. Então, olha lá. Então, olha lá, segundo ano. Vamos continuar aqui. Então, o livro, né? Minha Mãe é Negra Sim. Fala aí da história de Eno, que é uma criança preta. Não é verdade? Olha lá. A família, né? As pessoas na família são pretas. Então, ele tem o pai. Ele mesmo fala, né? Na história que o pai é da cor dele. A mãe também é da cor dele. O avô é da cor dele. Certo? E aí, o que é que acontece, Pró? Nessa história, é... Essa criança está na escola, numa aula de artes. A professora pede para ele desenhar a mãe e na hora de pintar, quando ele ia pintar, que ele pegou o lápis de cor preto para pintar, a professora não deixou e mandou que ele pintasse de amarelo, que ia ficar mais bonito. E Eno não entendia. Isso não fazia sentido na cabeça dele. Por que eu vou pintar a minha mãe de amarelo? Se a minha mãe é preta, por que é que eu não posso pintar de preto, tá? Por que é que vai ficar mais bonito se eu pintar de amarelo? Amarelo é mais bonito? Ele não entendia, tá? Então, olha a situação que essa criança ficou. A tristeza que ele ficou. Ele se sentiu ali, né? Desrespeitado. Ele sentiu que a mãe foi desrespeitada. Na verdade, ele sentiu que toda a família dele ali, ó, foi desrespeitada. A história, né, dos antepassados dele foi desrespeitada. E a única coisa que acalmou essa criança, né, que fez ele se autoafirmar ali, ele se reconhecer, ele reconhecer o valor dele ali como pessoa, o valor da mãe dele como pessoa foi quando ele conversou com o avô. Não é verdade que aí ele chega e fala, pintei de preto porque minha mãe é preta, não tem isso de amarelo ser mais bonito. Bonita é a cor que a pessoa é, certo? E se a senhora não compreendeu, eu vou pedir pra meu avô vir aqui lhe explicar, explicar a todo mundo. Aí foi que a tristeza passou. Então, olha que história, né? Interessante. Mas vamos lá. A Pró trouxe aqui, olha lá, algumas perguntinhas pra gente responder, certo? Sobre essa história. Então, qual local que se passa essa história? Então, essa história começou ali na escola, né, do menino, depois ele foi para a casa chateado, certo? Então, foi na escola e na casa dele. Então, começou na escola e depois na casa dele, né, continuou e teve uma parte ali do desfecho que foi quando o avô foi até a casa dele e eles conversaram, certo? Em que momento essa história aconteceu aí? Quando foi que ela começou? Quem lembra? Olha lá. Foi quando ele foi para a escola, né? Foi lá na aula de artes, tá bom? Que começou todo o enredo aí. Essa tristeza, né? Que no livro é chamado de banzo, tá bom? Sobre o que fala o conto? Então, a Pró até acabou de falar aqui, né? Da luta desse menino, certo? Para conseguir com que as pessoas reconhecessem a cor, né, da pele da mãe dele. Ó, ele estava ali indignado porque a professora mandou ele pintar a mãe que é negra de amarelo. Então, ele ficou ali muito chateado com essa situação, tá? E aí ele começa a encontrar meios ali para entender. Nem ele entendia por que era que ele estava triste e depois ele encontra uma forma de mostrar também que não gostou. Porque a grande tristeza de Eno também era porque ele não conseguia demonstrar que ele não gostou da atitude daquela professora, certo? Ele estava chateado, mas ele não conseguia falar, tá bom? Olha lá. O que você achou sobre o comportamento de Eno, tá? Então, o que é que o segundo ano achou do que Eno fez durante a história? O que é que vocês acham? A Pró vai dar aí dez segundos para o segundo ano pensar. Então, olha lá. Eu vou responder aqui, tá? Representando o segundo ano, tá certo? Então, eu acho que Eno foi um menino muito guerreiro. Eno foi um menino muito valente. No começo ele ficou triste, né? Porque todos nós somos seres humanos. Todos nós temos sentimentos. Todos nós ficamos tristes. Então, é normal, né? Ele se sentiu desrespeitado. Ele sentiu que a família foi desrespeitada. Ele sentiu que toda a cultura, né? Tudo que ele aprendeu sobre os ancestrais, sobre o povo africano, ele percebeu que tudo aquilo ali foi desrespeitado com a fala daquela professora, certo? Mas ele foi muito guerreiro porque ele não aceitou. Ele pesquisou, ele procurou saber o que era que ele estava sentindo. Ele se abriu com o avô e depois ele enfrentou essa situação. Ele chegou com um desenho mesmo, pintado de preto, representando a mãe dele, certo? Então, ele foi um menino muito guerreiro. E mais ainda quando ele fala, né? Que se as pessoas não entenderam, ele ia chamar o avô. Então, olha a importância, né? Que ele também dá ao avô. Ele vê o avô ali como uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que tem resposta sempre que ele precisa. Então, é um menino que respeita as pessoas mais velhas, que respeita as suas tradições, tá bom? Luta pelo reconhecimento, certo? Então, ó, é um menino muito guerreiro. E o que você faria no lugar do personagem? Bom, então vamos lá. Também é uma pergunta pessoal, né? Então, o que o segundo ano faria se estivesse aí no lugar de ano? O que é que vocês fariam? Ó, vou responder mais uma vez aí, representando o segundo ano. Eu também enfrentaria essa situação, né? Porque já está mais do que na hora, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem diversidade, né? Nós não somos iguais. E nós sabemos por que nós não somos iguais. Nós sabemos que vários povos vieram para cá, tá certo? Para o Brasil. Todos contribuíram, todos deram sua contribuição cultural, social. Sabemos que nós somos diferentes justamente por conta dessa mistura. E por que uma pessoa é melhor do que a outra? Por causa da cor da pele. Então, pessoal, eu faria a mesma coisa de ano. Eu enfrentaria, tá? E uma coisa interessante que eu queria falar com o segundo ano. Sobre essa questão de pintura, tá? Quando eu era, desde que eu comecei, quando eu era até menor do que vocês, que eu frequentava, né? A escola ali como aluna, que eu ia fazer algum desenho, era muito comum, né? Falar assim, quando desenhava a pessoa, falava assim, pega o lápis cor de pele para pintar a pele. E aí, o lápis cor de pele que as pessoas falavam, né? Era um lápis que era meio rosadinho. E aí, ficava aquela coisa assim, como se só existisse a pele, né? Dessa cor rosadinha. Mas nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, que é um país tão miscigenado, existem vários tipos, né? Várias cores de pele. Então, hoje, nós já temos até vendendo aí coleções de lápis de cor, que tem vários lápis com várias tonalidades ali de cores, né? De peles diferentes. Tanto das peles, né? Pretas, como das peles mais claras. Certo? Então, algo que eu achei, assim, bem legal quando eu descobri isso, porque está respeitando, principalmente no Brasil, que nós temos aí várias pessoas diferentes, com as cores de pele diferentes. Então, eu já estou respeitando aí a diversidade, né? Que nós temos aqui no Brasil. Eu achei muito legal. Você mudaria alguma coisa na história? Então, eu, se pudesse mudar alguma coisa na história, era que a professora não tomasse essa atitude aí com a criança, né? Não falasse isso com a criança para ele pintar a mãe de amarelo, porque iria ficar mais bonito, tá? Será que o que aconteceu nesta história pode acontecer? Ou já aconteceu na vida real? O próprio avô de Enno fala aí na história, né? Segundo ano, que as pessoas de pele preta ainda enfrentam várias situações de racismo. Nós também já vimos, né? Alguns casos de racismo nas aulas de ciências humanas. Então, infelizmente, são situações que já aconteceram, que infelizmente, né? Podem acontecer. A gente aqui não pode, né? Aceitar. A gente não pode aceitar e não pode participar dessas situações, certo? Você já vivenciou algo parecido? Ou seja, você já viveu, ou até já viu, já soube de alguém? Bom, eu nunca vi, mas assim, eu já vi algumas pessoas me relatando, né? Alguns casos, assim, que são casos que a pessoa, né? Fica muito triste, realmente. E o que você aprendeu com esse conto? Esse conto, segundo ano, é o conto, né? Que traz muito essa questão do respeito pela cor da pele da pessoa, certo? Então, o maior aprendizado desse conto é aprender a respeitar a cor da pele da pessoa. A gente tem que aprender o que as pessoas, principalmente quem é intolerante, precisa entender que nem todo mundo, nós não somos iguais, e nós precisamos respeitar essas diferenças. Uma delas é a cor da pele. Nós temos cores, né? Diferentes aí de pele no Brasil, que nós precisamos respeitar, tá bom? Agora é a sua vez. Segundo ano, solte a sua imaginação, crie uma história como essa que lemos hoje, tá bom? Quando você criar, ó, pede ao papai e à mamãe pra tirar uma foto, ou então filmar você lendo a história que criou, tá? Vá postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação pra gente ver a sua historinha, certo? Segundo ano, ó! Mais uma vez, sonho um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima viagem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho